Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira hoje, tô indo dar aula agora. A gente vai de moto porque eu não quero chegar atrasada. Tá no meu horário normal, mas a gente vai de moto que é um pouco mais rápido. Sexta-feira também tem muito carro na rua. Não sei como é que é onde vocês moram, mas aqui de sexta-feira tem muito carro na rua. Enfim, vou trabalhar, vou mostrar meu dia hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi, gente. Gente, ó, agora são nove e meia, oito e meia da noite, a gente tá indo pra casa, já limpamos aqui o ateliê, a sala tá finalizando só, e estamos indo pra casa, chegar em casa eu vou montar um bolo de amanhã, porque como ele é de morango, eu não quis montar ele com antecedência, aí eu vou deixar pra montar, deixa pra montar hoje à noite, aí eu vou montar agora um bolo pra hoje, porque amanhã de manhã eu tenho que confeitar, esse bolo dele é de andar, aí eu preferi deixar pra montar hoje agora de noite, então eu vou pra casa, quando chegar em casa eu continuo gravando o dia pra vocês. Oi, gente, acabei de chegar em casa, antes de eu montar o pedido da... montar o bolo, vou montar um pedido de pronta entrega, que são dois mini vulcão de ninho com Nutella, e... dois mini vulcão de ninho com Nutella, e abri a lojinha do iFood agora de noite, porque ficou o dia inteiro a lojinha fechada, né, porque eu tava trabalhando lá no ateliê e eu ainda não treinei o pessoal aqui pra poder atender os pedidos, né, eu preciso ensinar pra eles algumas coisas, e eu ainda não treinei eles pra isso, então eu... deixei a lojinha fechada hoje, mas acabei de abrir agora, e vamos ver, até 11 horas da noite vamos ver se chega algum pedido, alguma coisa, tá aberta a lojinha, bora esperar. E aí se eu aparecer alguma coisa, tá muito tarde já, né, mas se aparecer alguma coisa eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Prontinho pessoal, montei aqui os mini vulcões, agora vou entregar, né, o cliente vai pegar aqui, e um dininho com Nutella e um dininho com Oreo, aí o cliente vai pegar aqui, e agora enquanto eu tô esperando pra ver se tinha algum pedido e tá, vou montando o bolo que eu preciso montar. Tchau. 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 no sábado, hoje é sexta, amanhã no sábado, mas eu não sei se vai dar, como é que vai ser, porque eu não sei como que ele tá no editeiro ainda, ai, gente olha só, eu sou demais o bolo de sábado passado, aquele bolo neon, eu emprestei pra minha cliente, então, o acrílico o fio de fada e a luz negra emprestei essas coisas pra ela o combinado foi ela me devolver e ela me devolveu, ela mandou entregar ontem de Uber Flash, só que eu tava saindo pra o aniversário da minha amiga e e aí eu tava saindo e aí eu, sabe, não não abri a caixa, aí ela até me mandou mensagem hoje de manhã falou, Mari, as coisas chegaram direitinho você viu aí, eu falei chegou direitinho e tal, não sei o que eu falei, aliás, eu não abri, porque eu tava na correria e tal eu tô indo dar aula agora, mas quando eu voltar eu abro a caixa e tá, mandei essa mensagem pra ela mas aí eu saindo pra trabalhar eu, gente deixa eu abrir essa caixa pra ver se veio tudo certinho direitinho, né bateu um negócio, porque tipo assim eu ia pegar a caixa, ia colocar aqui pra produção, aqui pra confeitaria e ia ficar aqui, tipo até eu precisar de novo da luz eu sei, eu me conheço eu sei que eu ia fazer exatamente isso até eu precisar da luz até eu precisar do acrílico eu ia fazer isso, tipo assim eu ia é... botar a caixa pra cá só ia abrir a caixa quando eu é... precisasse do que tinha ali dentro resolvi abrir a caixa aí cheguei abri a caixa e tinha um presente dentro da caixa só que eu tava com muita pressa pra ir trabalhar e eu não não abri o presente mas eu abri agora que velha quase que não consegui levantar abri o presente vou mostrar pra vocês calma aí gente aí abri o presente aí ficou uma cartinha achei engraçado que na cartinha ela botou senhorita porque ela me chamou de senhora lá eu falei assim ah não, senhora não assim eu me sinto velha ela botou senhorita escreveu aqui uma cartinha e a Elzy que é a minha cliente ela trabalha vendendo canga na praia de Copacabana e olha isso meu Deus gente olha que canga linda vocês não estão entendendo gente e a qualidade disso daqui a qualidade disso daqui eu tô chocada gente é enorme olha isso e tá lembrando o meu bolo de aniversário da Laurinha Laurinha chegou aqui agora gente é linda tava uma delícia tava uma delícia era de que? é de maracujá vem cá falar pro pessoal ganache de maracujá e ganache de chocolate bem amargo eu acho quem tá chegando aqui agora esse aqui é o amor da minha vida linda me pôr o rosto ela tá fazendo a higiene vem aqui pro pessoal ver gente melhorou muito vocês não estão entendendo como tava o rosto da Laura se vocês tão achando que tem muito agora né Laurinha melhorou demais o rosto dela melhorou muito e gente a Elzir me deu essa canga maravilhosa eu amei a Elzir só falta ir pra praia agora a cartinha segurei pra mim só falta ir pra praia agora gente a canga é linda tem uma qualidade maravilhosa Elzir muito muito obrigado Elzir as meninas são as gêmeas que foram as donas do bolo Rayane Raissa a família toda aí que assiste a Renata que mandou entregar as coisas aqui falou comigo ontem que foi quem mandou entregar as coisinhas aqui gente obrigada pelo carinho vocês não tem noção do bem que vocês me fazem quando vocês me fazem um carinho e eu não tô falando de presente eu tô falando do carinho mesmo sabe da demonstração de carinho vocês não tem noção do bem que vocês me fazem não vocês não tem noção vocês não eu juro que vocês não tem noção de como eu me fico bem como eu me sinto bem quando eu percebo o amor de vocês por mim tá bom Elzir vou pra Copa com a minha vou pra Copa com a minha a minha cangã nova o que você achou Laura eu amei gente igual meu bolo igualzinho meu bolo do meu aniversário esse ano né você vai achar uma foto do bolo vou botar aqui deu pra ver uma fotinha dele é linda gente olha só tá partida ao meio e olha o tamanho obrigada Elzir gente sobre o freezer né o que aconteceu o freezer veio né foi minha cunhada me deu ela tava lá não tava usando não tava largada não tava usando pra nada ela me deu o freezer só que ele veio com o motor em curto tá ele veio com o motor em curto e aí eu tive que mandar trocar o motor tive que comprar um motor novo pra ele é o rapaz trocou veio aqui hoje buscou o freezer trocou acabou rápido muito rápido tá aqui falta limpar eu vou limpar ele todinho vou reformar ele todinho vou deixar ele um brinco vocês sabem que eu sou muito caprichosa vou deixar esse freezer um brinco por dentro e por fora vocês vão ver e aí depois eu mostro pra vocês por enquanto o que eu vou fazer aqui eu vou colocar ele na botar uma garrafa aqui agora pra gelar pra ver se tá gelando direitinho se tá congelando eu tô congelando porque eu tô morrendo de frio mas enfim temos um freezer funcionando tá bonito? não tá mas vai ficar vai ficar sem remover bom dia pessoal 6h40 da manhã agora já tô pronta pra ir trabalhar na verdade tô pronta pra trabalhar primeiro aqui e depois no ateliê vou dar aula eu tô preparando meu café da manhã vou tomar café primeiro vou pra lá confeitar o bolo lá pra confeitaria confeitar o bolo é um bolo de dois andares 40 fatias vou confeitar ele e eu tenho que estar com ele pronto às 8h então eu tenho mais ou menos uma hora pra confeitar esse bolo tirar foto botar na caixa blindar tomara que eu consiga é uma decoração simples não é uma decoração demorada mas são pequenos detalhes que fazem demorar um pouquinho então vou tomar meu café agora minha tapioquinha café preto e vou pra lá decorar o bolo rapidão vou tomar café agora porque eu sei que se eu não tomar café agora não vai dar tempo de tomar café depois que eu entregar o bolo e aí se eu for sair sem tomar café aí gente agora que eu acostumei eu fico no mau humor quando eu não tomo meu café então eu vou tomar meu café primeiro pra eu garantir o mesmo de sempre né gente pra não perder o costume tapioca e café preto o mesmo de sempre o mesmo de sempre o mesmo de sempre Tchau. 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 Tchau.